E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World AV8B Nade Ataque AV8B Nade Ataque conhecido também como se é o pessoal estamos de novo aqui fazendo só mais um lançamento Zinho de um armamento Zinho bem antiguinho é eu tava olhando no inventário aqui parece que a bomba mais levinho que o serréia tem lá é a MK 81 é olhando aqui nas configurações dela das informações do pessoal lá aqui do do DCS parece que a carga de tritonal dela é menor e o peso de explosivo dela também é menor em comparação vamos olhar aqui ó tá vendo essa listinha aqui à direita essa aqui aqui é a especificação da MK 81 e essa aqui é a especificação da MK 82 é certinha ela tem mais peso deixa eu ver 227 o exato 227 aqui é 119 e o tritonal dela eu acho que a carga explosiva é de 44 e da MK 82 é de 87 é uma uma bombinha então fazer o seguinte já que ela é menos potente em vez de eu levar 4 vou levar 6 na dúvida leva por excesso como aqui não tem no DCS não tem rede a gente saber é o que cada bomba dessa é capaz de fazer na vida real eu tenho que fazer na prática let's fly vamos voar beleza só fazer aquela uma configuração rapidinho aqui pessoal mas ter arma AG mapa mapa espera carregar e se bem que eu não preciso só precisa disso aqui vamos pegar espera aí se ele voltar aqui o MK 81 vou lançar 6 o CC IP o Fusivo Win e aqui vou dar o mesmo espaçamento de 5 beleza altímetro estamos a 15 vamos ligar o retrovisor aqui ó já aproveito lá embaixo e deixo meu dedo duro aqui perto do alvo é o mesmo opço eu tô trocando armamento esses vídeo aqui é só para gente ir fazendo até o apache chegar mês de fevereiro mês de férias também ninguém vê vídeo no YouTube mas é assim até de postar bora lá só configurar mais um negocinho aqui é altímetro é altímetro vamos ligar para cá queria saber qual é desse cara aqui tá tudo ok voltei de descer já já salvou ou não salvou filho que bobeira filho bora lá vamos descer não vou colocar o sensor lá do terreno que não precisa o alvo está em cima do waypoint vou lançar 6 MK 81 teoricamente ele é mais menos potente que a 82 vamos ver se ela destrói o prédio em vez de lançar 4 vou lançar 6 vamos ver se a gente consegue o prédio destruir o prédio de novo nessa configuração bora lá vamos descer bora lá vamos descer descendo 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 45 graus 45 graus 45 graus só tentar um negócio de novo aqui 45 graus deixa ele em cima ali 45 graus 45 graus 45 graus aqui eu quero ele aqui eu quero ele aqui vai fi eu quero ele aqui vamos ver se vai dar certo que eu quero vai 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 pegou 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 e não pegou pegou e não pegou pera aí pegou foi nada nossa se errou foi feio nossa que vergonha tá deixa eu voltar ali pessoal pera aí já já volto pera aí pessoal já voltei já voltei deixa eu ver se eu faço esse trem de novo aqui vamos fazer conforme o figurino vamos fazer conforme o figurino em outras palavras vamos seguir o manual pera aí tô no 2 pera aí deixa eu dar uma acelerada aqui o lançamento mais sim pra não tá nem acertando é a coisa até feia mês de férias é o seguinte nego relaxa não quer saber de nada não lê o manual depois reclama da vida para lá vamos descer um pouquinho para a esquerda para a esquerda um pouquinho pô cão 45 45 45 45 beleza obrigado isso nem é um mergulho não é um suicídio vai dar 5 vai dar 4 vai dar 4 vai dar 4 vai dar 4 5 G nossa senhora é para dar 4 vai 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 a coisa ruim nossa senhora fez bombinha fez tudo aquilo pera aí pessoal deixa eu souber olha lá olha lá coisa ruim pegou né como é que não pega 6 bomba na cabeça pera aí só dá uma pausa aqui pera aí eu sei tá aí né ajudar não quer ajudar não né só fica aí olhando mané cadê cadê ixi é vou te falar aí ó se eu chegar no solo ó 6 bomba em cima da cabeça como diz o outro a vista de longe vamos descer aqui pera aí tem um matinho aqui tem um ventinho aqui ó olha que vista bonita vamos pra cá pra cá olha lá aqui ó pera aí olha lá olha que vista bonita tem coisa melhor que fumaça no campo de batalha né nossa senhora isso que ele tá fazendo é mau é isso aí pessoal DCS World AV8B NAD Ataque eu acho que eu vou fazer mais um lançamento e depois vou usar o outro armamento naquela esquema pessoal não esquece de dar o joinha não esqueça de compartilhar o vídeo sabe como é que é o Youtube né se você não compartilhar o vídeo aí ele não notifica vocês não é eu não é vocês que fazem o canal é vocês que tem que esparramar o vídeo calma aí benzinho que que foi tá tudo ok ué ué entendeu não valeu pessoal valeu fui valeu valeu valeu